Isso aqui é a chamada Praia Vermelha Tem alto mar, João Pessoa Vê que maravilha Olha A água agora subiu um pouco Mas ela fica Menos do joelho Fica todo mundo aqui Só curtindo Vê que coisa maravilhosa João Pessoa Paraíbareia Vermelha Mar maravilhoso Invejável Um passeio fantástico Só que tem que chegar cedinho Porque a maré Ela se eleva logo Tem que vir na maré bem baixa Para curtir a água Bem perto do joelho Agora ela já subiu um pouco